É, estamos aqui com o Henrique, ele que é capitão e um dos organizadores da equipe do Bairro Esperança que se sagrou campeão aqui do Campeonato Municipal de Anísio de Abreu, um título inédito, né Henrique? O Bairro Esperança já tinha chegado numa decisão, mas acabou perdendo. Qual é o gosto dessa vitória, Henrique? O gosto dessa vitória é muito, muito saboroso, porque há dois anos atrás, nossa equipe chegou à final invicta, com o gosto do furo apenas no campeonato, infelizmente acabamos com o vice. Naquela oportunidade eu prometi que a gente voltaria uma final e seria campeão. Graças a Deus, tudo deu certo hoje, com o apoio dos nossos jogadores, apoio do Cristiano, Fernando, Fusca, Matheus e todos os outros jogadores que apoiaram desde o início. É isso mesmo, agora Bairro Esperança campeão do Municipal, queria mandar algum recado para alguém, para a torcida, para os jogadores? Queria mandar um recado para a torcedora, principalmente chamada Lucília, que nos apoiou desde o começo de todos os jogos, lavava nossos uniformes, passava mal em véspera de jogos, ela tem o maior apoio nosso, é a torcedora número um da equipe Barra Esperança. Muito obrigado a ela e todos os familiares que torceram por a gente. É isso mesmo, e agora é só curtir, né? Gastar o dinheiro. Agora é curtir na festa, grande festejo da Cidadania de Abreu, com o apoio do nosso prefeito Ney e do deputado Henrique Pires. É isso mesmo, Bairro Esperança campeão do Campeonato Municipal de Anísio de Abreu, edição 2019.